E eu... É muita saudade. Ah, eu acho que não dá pra voltar. Escuta, Nova Cristine, eu uso pra mim uma filosofia de vida que eu queria dividir com você. Qual é, Cristine Velha? Não provoca. Minha filosofia de vida é... Diga sim à vida. É a sua filosofia? Você diz sim à vida? Por que é tão difícil as pessoas acreditarem no meu caminho? Diga pra eles. Diga sim à vida.